DJ Piau Tá certo, tudo bem, vai me deixar A mídia do momento Quero ver quem vai sair no prejuízo Nem diz pra mim que outra vai te dar Um amor igual ou algo parecido Eu fiz tudo o que queria Você sabe muito bem Superei os meus defeitos Te amei como ninguém Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Quando voltar Vai me dizer Que fiquem tatuada em teu corpo Vai implorar Se convencer Que os dias sem me ver Foi um sufoco Você vai se arrepender Mas deixa como está Agora o nosso amor Chegou ao fim Chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Você quis assim Você vai se arrepender Se é moza Falando de amor Lançamento DJ DJ Piau A mídia do momento Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Quando voltar Vai me dizer Que fiquem tatuada em teu corpo Vai implorar Se convencer Que os dias sem me ver Foi um sufoco Mas deixa como está Agora o nosso amor Chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Vou seguir Se assim Sous-tit E é Eu sou-te-a